Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante ele a minha queixa, a sua presença expõe a minha tribulação, quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando me oculto a mesma armadilha, olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse, a te clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco, livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu, tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome, os justos me rodearão quando me fizeres esse bem.